Cara, a gente tem que fazer refém pra tentar matar 5 soldados daqui dentro do helicóptero pesado, tá ligado? Não vai dar pra não pegar não. Ah, ele vai parar ali. Vamos, Daniel. Vamos, porque ele vai parar ali na estação. Vamos lá. Vamos lá. Pistola, Marlon, Daniel, pistola aqui. Pistola lá, Marlon, não sei se você já pegou. Aqui, ó. Você equipa ela. Aqui a pistola aqui, ó. Tá vendo não? Equipa ela e cai a caixa. Aí tu pega a caixa e bota na tua mochila. Você pode usar ela tanto no play, né? No teu play, no amigo, entendeu? A mochila já tem jato. Um veículo aí, Daniel. Vamos pegar? Calma aí, calma aí. Deixa eu só ver onde tem um refém pra gente fazer. Esse é o mesmo refém? Quer ver? Quer apostar que assim... Esse refém aqui é aquele mesmo? Ah, tem outro... Ah, tem lá no porto, lá, mano. A gente tem que ir naquele do porto mesmo, Daniel. Melhor, né? Do porto lá, mano. O refém do porto lá, ó. Tá marcado lá, ó. Lá é mais profício pra conseguir fazer a missão. Ah, tem outro. Ah, sim. Ah, sim. Ah, é mais, sim. Ah, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá conseguindo subir, Daniel? Tchau. 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 Ah, moleque, na cagada, tem a missão de matar o pirumanico. Vai estragar o carro, quer ver? Acho que não deu muito certo, né? Vambora! 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 Puta que marido! Vamos pegar o refém, cadê o refém? Não dá marcado o refém não? Oh, caralho, cadê? Ah, tá aqui! A gente pega o refém, do refém a gente vai pro correio. Já deixa o refém pego, tira pra negro não pegar, tá ligado? Vamos por aqui, caralho. Tomara que dê certo dessa vez, pelo menos um. Olha, tem um refém aqui, o refém é aqui, olha. Aí. Tá, vamos logo pro correio. Ah, ah, ah. Tem uma loja aqui. Melhor ir pela esquerda aqui. Melhor ir pela esquerda aqui. Pô, tá tudo junto aqui, Daniel. Tá o... Olha o barra de ouro aqui, ó. Tem coisa das boas aqui. Tá... Tá... Melhor ir lá por cima. Né? Agora, como é que faz pra ir por cima? Vamos ver. Tem uma escada nessa merda aqui. Por aqui. É você mesmo que eu quero, pela tecnia, pela tec... não sei o quê. E agora, entra por onde? Onde? Ó, ele tá do lado de cá, né? Dá pra entrar por aí mesmo, Daniel? Ou por cima? Acho que é por cima ali, Daniel, ó. Acho que é aqui, ó. Eu não quero nem a mala, mano. Deixa eu largar essa mala pra lá. É só matar ele que é a missão que eu tenho aqui. É... Elimine o comandante piromaníaco. Vamos devagarzinho. Patiou, passou. Patiou, passou. Fechou aí. Eita, ele tá aqui. É ele mesmo? Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vem, vem, Daniel. Perderou. Perderou, maníaco, Daniel. Perderou, maníaco, Daniel. Não, arrebenta ele. Vai, Daniel. Vai, Daniel! Vai, Daniel! Ele tá dando em mim, Daniel. boa boa aí carajo missão cumprida fogo amigo aí porra não quero essa bala não tá louco pegar aqui a escopeta dele ó tem uma arma boa aqui tem a mochila dele não tem mochila dele pode deu sorte pegou ele em cima da botija aqui agora aproveita para dar ó aproveita para dar uma luteada aí antes da gente vai ter o pé chamei o elevador aí chegou vamos ver que bicho vai dar outro que te reanime aqui olha dela saiu de perto do barril do meu cê é louco ó matei ele matei e aí e aí e aí e aí e aí Caraca, mano Não tem plaqueta nessa porra não Ô louco, mano Você vai viver Não tem plaqueta não Caralho Aí, ó Porra Boquinha maldita Coz 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 Bem, acho que agora a gente pode ir, né? Anel? Estou atirando aqui! Eu acho que a gente foi só de um lado, né? Quer abrir o outro lado ou vamos deixar pra depois que a gente já tá full? Deixa a chave guardada. Deixa a chave guardada, né? Vamos lá tentar fazer a outra? O refém agora? Ô, caralho! Estou! Se tu não conseguir subir, dá pra sair pra ir por baixo mesmo. Dá não? Só pela escada, eu abri a porta aqui. Ah tá, vambora! Os caras pegaram a mala, eu extraíro lá. Tem duas malas no jogo, né? Baneu! Porra, eu procurando no lugar que é no outro, ai? Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Você não precisa fazer isso! Eu só quero ir pra casa! Por favor! Matei dois! Eu acho que ele tá aqui! Se ele não tá aqui, ele tá em cima! É bem provável dele tá aqui na parte de cima, né? Ô, caralho! Vamos pegar por aí mesmo? Vamos entrar aqui? Caralho! 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 Olha a bomba aí! Tá aqui! É! Porra, aqui do lado, ó! Vamos deixar aqui mesmo, né? Aqui, ó! O helicóptero aqui do lado! Agora, cadê a porra dos soldados, agora? Tá no mesmo lugar, Daniel! Não vai adiantar! Tá no mesmo lugar daquela hora! É a terceira vez que a gente faz aqui! Vou nem perder tempo, não! Vou nem perder tempo! Já tô satisfeito que a gente já conseguiu fazer uma, pelo menos! E nada aqui! Nada pra atirar! Detalhe, quando tu strike o refém, ele não faz nem muita queticina, não! Ele já meto lá no pé! Vou sair também, Daniel! Valeu aí! Obrigado aí, fi! Valeu! Valeu!